Neste momento em que fazemos um importante balanço da greve, desde logo é preciso uma muito forte salvação a todos os trabalhadores da administração local, dos bombeiros, da polícia municipal, dos edifícios, das oficinas, da recolha de resíduos, da água, dos jardins. A greve, esta greve, teve uma correspondência muito grande de todos eles, é para nós, ainda que não um balanço final, uma das mais importantes greves realizadas no setor, até pela capacidade de mobilização que os trabalhadores tiveram em todas as zonas do país, o que nos coloca com uma grande vontade, sabendo que o momento é muito difícil, que os sacrifícios que nos exigem e só exigem a nós, só servem para enriquecer os que já são muito ricos deste país e que para haver uma vida melhor temos que ser nós a colocá-la. E neste momento, a adição a esta greve permite-nos uma certeza, que este sindicato, os trabalhadores do setor, com o sentido e responsabilidade que têm demonstrado ao longo dos anos, uns e outros, saberão continuar a luta e que esta luta vai continuar a ter picos. Luta com muita responsabilidade, nós sabemos que todos nós estamos em situação económica difícil, cortam-nos nos salários, reprimem-nos, ameaçam-nos, mas com muita determinação, com muito sentido, de procurar que este país vá para a frente e que nos dê futuro, estamos disponíveis para continuar esta luta por salários, por vínculos, por dignidade, por carreiras profissionais, pelo futuro para nós e para os nossos filhos. Vamos de certeza continuar esta luta porque o balanço desta greve nos dá essa garantia e porque os trabalhadores nos dão essa garantia e porque este sindicato tem sabido sempre corresponder às suas aspirações e vai continuar a fazê-lo. Esta confiança nos trabalhadores e no sindicato que somos leva-nos a afirmar que este futuro próximo que vai ser de luta tem já datas fundamentais e iniciativas, revelando-se uma presença massiva dos trabalhadores na Assembleia da República no próximo dia 30, para os quais convidamos todos para que possam estar presente ao mesmo tempo que apelamos aos municípios para que os dispense e disponibilize meios de transportes. É fundamental defender o poder local. O poder local é o nosso posto de trabalho, mas é também uma coisa indispensável, é uma parte indispensável da democracia em defesa das populações. Assim como no próximo dia 12 de dezembro, culminando uma recolha de assinaturas da petição em defesa do poder local contra a extinção de autarquias e contra a redução de trabalhadores nas autarquias, realizaremos uma tribuna pública na Assembleia da República, para a qual estão todos os convidados, os que tiverem disponibilidade. E a luta não se esgota, naturalmente, a campanha em defesa da água está aí, a proposta de uma lei popular a apresentar na Assembleia da República está aí para a participação de todos nós. É preciso defender o poder local, é preciso defender os serviços públicos, é preciso defender a qualidade de vida dos portugueses. Os trabalhadores têm direitos neste país.